Olá amigos e amigas do canal da Classify Carros, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com uma Fiat Strada, essa é uma versão nova da Fiat Strada, versão Freedom, motor 1.3 Flex, ano 2021, baixa quilometragem, um veículo impecável, uma picape completa para você que busca aí um veículo de qualidade para o trabalho, para o lazer e muito mais. Vamos ver todos os detalhes nesse vídeo e lembrando que esse carro está à venda através do Direct, você pode negociar ele diretamente com o proprietário ou ainda em caso de troca ou financiamento, pode acessar nosso site classificarros.com.br para enviar sua proposta, fazer simulação de financiamento, avaliar seu carro na troca, tirar suas dúvidas com nossos consultores e muito mais. Estamos falando de uma picape completa, novo visual, vocês vão ver a parte interna, surpreende pela posição de dirigir e qualidade do acabamento. Aqui é o grado frontal, farol de neblina, essa versão já conta com rodas de liga leve, pneus ainda em ótimo estado, essas rodas são aro 15, ela conta com repetidor de seta aqui nos retrovisores, essa faixa lateral, capota marítima, também protetor de caçamba, vamos aqui a parte interna da Fiat Strada, se você não conhecia, é uma picape totalmente renovada. Aqui é o acabamento das portas, interior com bancos em tecido, um ótimo acabamento por sinal, nessa nova versão. aqui nas portas nós temos vidros elétricos, retrovisores com ajuste elétrico, também volante com ajuste de altura na coluna de direção, a chave da estrada já é bem conhecida, aquela chave canivete com abertura das portas. Vamos aqui a parte interna, essa versão Freedom ela é bem completa, a gente vê aqui o acabamento, os detalhes na cor preta também, no teto. detalhes em Black Piano, aqui no volante, comandos do som, desse lado também, vamos só confirmar se ela continua com aquele comando aqui atrás, não, ele não tem mais o comando de som como antigamente aqui atrás do volante, então todos os comandos ficam aqui no volante mesmo. Lembrando que essa é uma versão com motor 1.3 flex, motor Firefly, de 109 cavalos, aqui completando agora 43 mil quilômetros, um veículo muito bem cuidado, vamos aqui as informações, desse lado aqui nós temos as informações lá do computador de bordo, um computador bem completo, inclusive, e desse lado comandos do som, uma multimídia original também, bem completa, aqui comandos para a gente fazer a navegação dentro das informações do veículo, ela é touchscreen, aqui nós temos informações do veículo, com X, que é possível instalar no veículo também, entrada USB, que fica abaixo aqui no painel, entrada USB, entrada auxiliar, e também tomada 12V, o câmbio de 5 marchas, aqui em cima nós temos mais funções no painel, que é o farol de nebrinha, para não auxiliar, a iluminação da caçamba, escaleta, controle de tração, é possível desligar a tração em caso de atolamento, uma área em que não exija um controle de tração tão rigoroso, no caso, o controle de tração é mais usado, geralmente de estabilidade também, é usado mais em rodovias, em locais que a gente precisa ter mais atenção, mais cuidado para, de repente, não sair da pista e tudo mais. Comando para desativar o sensor de estacionamento. Um detalhe interessante desse carro também, que é importante destacar, ele tem o auxiliar de partida em rampa, a gente está aqui numa descida, eu coloco o ré, o carro não desce, ele passa a descer só depois de dois ou três segundos que eu solto o freio, são dois segundos, tem também câmera de ré, ar condicionado, ar quente, lembrando também que o auxiliar de partida em rampa vale tanto para a primeira marcha, quando você está numa subida, ou numa ré também, quando você vai dar ré, aí num aclive, né? Porta-luvas, manual do veículo, carro muito bem conservado, é de segundo dono, recém-revisado, se você não conhece, vale a pena conferir, se você tem interesse em uma picape como essa, vale a pena, inclusive também, ela mudou totalmente, posição de dirigir muito melhor, mais agradável, mais confortável, direção bem mais leve, a gente vai mostrar agora a parte traseira para vocês, a caçamba são mais de 1.300 litros, essa aqui é a parte traseira da Fiat Strada, ela conta com sensor de estacionamento e também a câmera de ré, como a gente havia mostrado lá no painel, a câmera de ré fica aqui em cima, ela oferece também esse protetor de caçamba, muito bem cuidado em todos os detalhes, também a lona marítima, como a gente havia mostrado, para você ver essa picape fazer um test drive com toda segurança e tranquilidade, você pode entrar em contato conosco através do telefone 19-3243-6665, para agendar sua visita aqui em nossa loja, se você tiver corre na troca, nós avaliamos a troca, simulamos financiamento com as melhores condições do mercado e muito mais, tenha certeza que aqui você vai fazer o melhor negócio, estamos em Campinas, na rua Carolina Florenci, número 410, no Jardim Guanabara, bem pertinho do Taquarau, vem, fale com a gente que aqui dá negócio, essa é a classificar os negociando veículos e fazendo amigos, vamos lá, vamos lá, vamos lá,